Trânsito Arquitetura Patrocínio Gobi Novelli Macrovision Home Theater e Automação Império Persa Home Design BG Colchões Essenza Casa e Jardim Favorita Boutique Quintino E Elite Design Chegou a hora de mostrar o projeto da arquiteta Marília Neves Que integrou diversos ambientes num só espaço O resultado, um apartamento moderno e super prático Dá uma olhada Marília, nós estamos num apartamento de um casal de engenheiros Professores que trabalham horas em casa, horas na rua Então eles precisavam de algumas necessidades específicas Pra que eles morassem com qualidade Que soluções foram essas que tu criasses no projeto? Quando o cliente me procurou Tinham várias necessidades envolvidas Uma, eles trabalham também em casa Eles gostam de receber muitos amigos A proprietária é chefe E eles também têm gatos Então tinha que ser uma casa que adaptasse tudo isso E foi um desafio Um dos cuidados que eu tive A cozinha era toda virada para a parede Então assim, quando a gente tá recebendo amigos E o proprietário tá cozinhando também É legal que fique todo mundo junto e integrado Então eu logo pensei Vou fazer uma ilha na cozinha Foi um desafio grande porque a gente não tinha muito espaço Mas acredito que foi bem otimizado Deixei a cozinha bem funcional Pra que não ficasse duas ou três pessoas Por ser só um casal, né? Ficou um espaço bem agradável Pra uma pessoa ou duas pessoas cozinharem E tá integrada com todo mundo Outra prioridade dela Era uma mesa que coubesse seis pessoas Eu achei que jamais a gente ia conseguir Colocar uma mesa de seis lugares Mas tá aí a mesa Funciona pra seis lugares As cores também foi um desafio muito grande Que quando ela me procurou Ela disse que eu queria vermelho Eu disse, gente Como que a gente coloca vermelho numa cozinha Pra que não fique demais, né? Não fique muito ousado nem encarregado Então eu pontuei alguns elementos vermelhos Usando o vidro Que dá uma leveza, né? Não fica tão pesado E a gente acabou até botando um fogão vermelho E eu achei linda essa composição Vermelho, cinza e preto Que eu acho que é bem atual Uma coisa bem jovem, né? O cinza é uma cor atemporal É uma cor que não sai de moda nunca E ela combina com outras cores A sala, né? Na verdade, ela era um quarto Era um apartamento de três dormitórios Que a gente abriu essa parede E integramos o quarto com a sala Atrás do sofá tem um banco Que faz parte do mobiliário Que na verdade ele é um aparadouro banco Ele tem duas funções Também ali na cozinha ficou a bancada Do outro lado tem também um espaço Que a gente pode pegar esses banquinhos E os bancos também podem vir Pra junto da mesa E compor a mesa de jantar E mais pessoas sentarem Então eu calculo que se coloca assim ó Quinze pessoas acomodadas nesse projeto E... é uma festa 15 pessoas já é uma festa Já é uma festa Ótimo poder receber os amigos Outra necessidade deles é ter um espaço Um home office Que acomodasse os dois com muita qualidade Com muito conforto Sim, eles por serem engenheiros Eles tem muitos livros Equipamentos, enfim Então eu pensei em... Por que não deixar isso tudo meio exposto Livre Não fazer elementos fechados Pesados Então eu pensei Vamos usar esses livros Como decoração também do espaço Fazer um espaço bem desconstruído Ali a estante da entrada Ela é aberta Ela é vazada Ela pode compor livros Ou se quiser botar algum elemento de viagens Também pode ser E uma bancada que tem dois lugares Mas pode vir até mais pessoas Se eles quiserem trazer alguma pessoa pra trabalhar Fazer um trabalho junto Também recebe Super funcional E ao mesmo tempo tem uma partezinha que esconde a bagunça Esconde a parte feia Aquela baguncia que a gente sempre tem E não quer mostrar Mas aqui a procura foi mesmo assim ó Usar objetos deles de cotidiano Como também como decoração Fazer parte do projeto Tem também a suíte do casal Onde ficou super clean na verdade E muito bonita Chique Como esses apartamentos são pequenos Eu gosto muito de usar o espelho Que te dá uma maior noção de profundidade Te aumenta o ambiente Então ali o quarto a gente Basicamente a gente ocupou as paredes com espelhos Com armários Aí ali então no dormitório ficou um ambiente bem prático O projeto não tem que ter a minha cara Tem que ter a cara do cliente Então a gente tem que saber traduzir Né? Essas coisas do cliente A ideia do cliente A ideia dele As necessidades dele E os objetos dele Tem que compor tudo isso Um último comentário né? Falando em coisas que os clientes gostam Enfim Essa parede de giz Né? Onde é uma solução bem bacana Onde ela marca os vinhos que estão na adega E dá pra também fazer uma frase Colocar uma frase pra receber os amigos Também fica muito simpático Sim, é uma brincadeira Acaba se tornando uma brincadeira Cada vez que recebe um casal Ou faz um jantar Escreve o menu Até ali aquelas bolinhas que tem ali É o controle dela da adega Então acaba sendo uma coisa divertida né? Uma diversão a mais Bem a cara deles Trânsito Arquitetura Patrocínio Gobi Novelli Macrovision Home Theater e Automação Império Persa Home Design BG Colchões Essenza Casa e Jardim Favorita Boutique Quintino E Elite Design